Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui hoje no Queijo Agostilho, o canal mais Lovecraftiano do Brasil, para trazer para vocês jogando com Lovecraft pelo Queijo Kids. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Hugo Agostilho e aqui do meu lado... Está o Gustavo. E do lado do Gustavo? A Maisie. E do lado da Maisie? Tia Ana. Eu. Para jogar Jogando com Lovecraft e a Ana já vai falar aí do jogo. O Jogando com Lovecraft foi um jogo lançado em 2022? 23. 23. Esse ano ele ganhou o prêmio de melhor jogo infantil pela Ludovidia. É um jogo muito legal para maiores de 6 anos. De 1 a 6 jogadores. E a partida é bem aprendida, viu? Durei Meadows 10 e 15 minutinhos. E o Gustavo já jogou e aí? Gostou? Sim. Vamos jogar de novo? Sim. Quem vai ganhar? Eu. Tem certeza? Sim. Quem que vai capturar mais monstro? A gente. Porque eu sei que eu vou perder. Ou não, e se você ganhar? Então vamos lá. Esse jogo é baseado em números, tá? E para a gente capturar monstros do baralho do Howard Phillips Lovecraft, a gente tem que jogar cartas de acordo com o monstro. Grandes antigos, carta maior. Pequenos serviçais, carta menor. E quando aparece algum portal de outra dimensão, a gente perde uma carta, pois o portal suga a nossa carta. Lembrando que aqui tem uma carta promocional de um monstro que eu criei, desenvolvi a história. Então se você quiser saber qual é o monstro e qual é a história, entra no nosso canal do WhatsApp. Tá lá a história do monstro e o nome dele que eu não vou falar, a menos que ele apareça aqui. Para começar, a gente tem nove cartas da mão, numeradas de um a nove. E todos os investigadores que estão desenhados foram meus alunos que ajudaram a desenvolver esse jogo. O jogo foi em desenvolvimento de 2020 até 2023 quando eu lancei como Jogando com Lovecraft. E esse ano, 2024, a Copper Fan lançou essa caixinha muito bonitinha do Pocket Fan com o jogo Jogando com Lovecraft. Então se você quiser adquirir esse jogo, entre em contato com a gente. É muito simples. Entra lá no site www.bustilho.com.br Lá você vai ter acesso aos jogos ou para comprar e aí vê lá a forma como você faz o pagamento e tudo e o frete. Ou você também pode comprar através do nosso amigo Paulo lá na Express Board Game. Que lá ele a partir de um valor né, você vai ter frete grátis e ainda parcela em seis vezes sem juros. Isso aí, quiser adquirir com a gente, meu preço popular, 50 reais o jogo mais um frete né. Jogando com Lovecraft aí, jogo premiado pela Ludopedia como melhor jogo infantil. E, bora lá? Bora lá! Podemos começar? Sim. Então, carta maior ou menor? Menor. Porque ele é um serviçal, ele tem a borda azul. Então a gente escolhe a menor carta da nossa mão que a gente acha que vai capturar o monstro. Deixa a voltada para baixo. E aqui para duas, três pessoas a gente, eu no manual considero jogar com o dummy. Aqui no QG a gente joga até cinco pessoas com o dummy, tá? Só quando usa seis, daí usa todos os baralhos, a gente não usa o jogador fictício. Ele jogou três, 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 um, um. O que aconteceu? O monstro fugiu. O monstro fugiu. O monstro fugiu. Por quê? Empatou aqui uma nula a outra, empatou aqui uma carta nula a outra. Com isso o monstro pode. Se empatou com o dama ali... É? Põe a tua carta aí. É, cadê? Qual que você jogou? Deixa aqui, ó. É só eu ver aqui. Isso. Nada, Paula. Próxima carta. Shubinigurati. Grande ou pequeno? Grande. Carta maior ou menor? Melhor. Então, vamos lá. A maior carta para capturar Shubinigurati, que é a vovó do Kutulo, né? Todo mundo conhece aí o Kutulo. Então, o Dami jogou quatro. Nove, sete, sete. Então, quem jogou a maior carta? Eu. Então, quem capturou o monstro? Eu. Aê! Olha a carta aqui. Nossa. Isso. Eu capturei com o monstro. Deixa aí. Vamos capturar o monstro. Vai sentar. Próxima carta. Olha o Kutulo aí. Olha. Capturar o Kutulo tem que ser maior ou menor? É maior. Maior carta para capturar o Kutulo. Hum. Todo mundo abriu. Vamos lá. Dami jogou um. Cinco. Oito. E seis. Qual a maior carta? Um. 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 Cinco. Seis e oito. Tia Ana. Tia Ana capturou o Kutulo. Que ódio. Aí ó. Próxima carta. Portal. Então, a gente escolhe uma carta da mão e joga fora. Eu vou jogar o número quatro. Eu vou jogar o número dois. O exame jogou cinco. A Tia Ana fez o Gustavo dois. E o portal vem pra cá. Próxima carta. Lembrando que são quatro portais aqui, tá? A gente pode perder até quatro cartas. Um show off que é maior ou menor? Maior. Borda azul. Borda azul. Borda azul é menor. Muito bom. Menor carta para capturar o show off. Peraí. Peraí. Eu e o povo da live tá esperando. Tá? Já coloquei. Então, vamos lá. O Dani vai abrir aqui. Número sete. Número quatro. Três. E... Um. Qual a menor carta? Sua. Abri aí. Então, quem capturou? Sua. Eu capturei. Pelo menos o senhor não tá com um. O senhor não tá com um. Um gol. Gol pra capturar ele é a menor carta. Melhor. Então, vamos colocar a menor carta. Sim. Eu só tenho as maiores. Então, já era. Então, vamos aqui. O Dani abriu seis. Um, dois, três. E três. Quatro e dois. Qual a menor carta? A sua. A minha? Então, eu capturei o gol. Menor esquerdo. Agora um Deep One. Deep One. Maior ou menor? Menor. Menor. Menor carta de novo. Vamos lá. Todo mundo colocou a menor carta. Vamos abrir aqui do Dani. Nove. Cinco, seis e dois. Olha lá. Quem ganhou? Pode. E vamos de novo. Dagon. Dagon a parte é cinza. Qual que é a carta? Maior. Maior. Vamos ver quem vai jogar a maior carta pra capturar Dagon. Bom. Todo mundo escolheu? Cinco. O Dami jogou oito. Eu acho que eu vou empatar com o Dami. Dami oito, oito, oito e a Dinda cinco. Quem ganhou? A Dinda. A Dinda. Porque o resto empatou. Empatei com o Dami. E a última carta, um show off que é azul. Maior ou menor? Menor. Menor. Então vamos lá. O Dami joga número dois, sete, nove, nove. Quem ganhou? Qual a menor carta? Dois, nove, nove, sete. Eu? Dois, nove, sete, nove. O Dami. O Dami errou. Então, vamos conferir os pontos. Eu tenho sete pontos. Sete pontos, viu? Um, dois. Um, quatro. Mais dois. Estamos aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos. Seis pontos. A Dinda. A Dinda tem seis. Mais três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Mais cinco. Só coloca cinco dentro aí. Nove. Conta agora pros dedos do tio. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso. E soma com o meu. Dez, sete, oito, nove, dez, dez, onze, doze, dez, quatorze. Quantos pontos a Dinda fez? Quatorze. Quem ganhou o jogo? Sim, né? Aí. Bem que você falou que eu ia ganhar. Pessoal, quem quiser ser assinante do QG, como que faz? Entra no site www.bustilho.com.br Vai lá em planos de assinatura e recompensa. Além de conhecer meus jogos. Vai lá na abrinha lá. Jogos do Bustilho. Tem o contato pra você falar com a gente. Tem vídeo pra você assistir. Então, entra lá em bustilho.com.br E venha fazer parte da família do QG Bustilho. Além de fazer parte da família, você ainda concorre a um jogo por mês do nosso sorteio dos assinantes. Então, vem pra família do QG. É isso mesmo. Galera, muito obrigado a quem acompanhou. Quem quiser adquirir nossos jogos, entra lá no meu site www.bustilho.com.br E espero vocês na próxima live. Fiquem com Deus. Até lá. Um beijo. E eu fui. Um beijo, pessoal. E aí, não vai dar tchau? Tchau. Não, mas vai dar tchau. Tchau.